Meu irmão e minha irmã, hoje dia 8 de abril, segunda-feira, a igreja comemora o dia da anunciação do Senhor Jesus. É verdade, o dia da anunciação foi no dia 25 de março, porém, por ser uma data assim tão importante e por ter sido dia 25 parte da Semana Santa, a liturgia joga para o próximo domingo. O próximo domingo deveria ter sido ontem, porém, ontem foi o segundo domingo da Páscoa, o dia da misericórdia, por isso a liturgia joga mais uma vez para frente e a data escolhida foi hoje, segunda-feira, por isso, hoje é dia de ir à missa. Procure na sua igreja, na sua paróquia, participar da missa. Hoje é dia importante, dia de preceitos, solenidade importante de hoje até dia 25 de dezembro, são oito meses. A data simboliza justamente esse, o período da gravidez de Nossa Senhora. Vamos então escutar o que nos diz a palavra de Deus para hoje, do Evangelho segundo Lucas. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. Maria? O anjo entrou onde ela estava e disse, alegre-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês, daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos neste Evangelho a figura de Maria que reinaugura a possibilidade de se dialogar com Deus. Desde a criação, desde quando o ser humano, Adão e Eva pecaram, o diálogo com Deus face a face era uma coisa impossível de ser feita. Basta que a gente lembre que o homem e a mulher, quando pecaram, se esconderam de Deus. Tinham vergonha, tinham medo e fugiram, foram embora do paraíso. Maria, quando conversa com o anjo, reinaugura esta questão, falar, dialogar, falar e responder, escutar a voz de Deus que fala consigo. Foi Maria que nos deu de novo esta possibilidade, porque Maria, nós sabemos bem, foi concebida sem pecado, não tinha pecado. A barreira do pecado não era para ela uma questão presente, por isso podia dialogar com Deus face a face. Além disso, nós vemos que Deus quer a cooperação do ser humano. Assim como no início pediu ao homem e à mulher, vão e se procriem e ajudem a criação a continuar, agora, mais uma vez, quer precisar de uma mulher, do ser humano, para que a sua obra, o seu projeto de salvação, seja continuado, seja implementado na face da terra. Por último, nós vemos que Maria, apesar da sua pouca idade, da sua juventude, soube dizer com toda convicção, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, apesar da sua pouca idade. Que é então que esta palavra pode nos ajudar a refletir, a pensar neste dia? Quando nós falamos em fazer a vontade de Deus, e a liturgia da palavra hoje nos recorda isso, seja na segunda leitura, na Carta aos Hebreus, que o autor nos recorda que Jesus veio para fazer a vontade de Deus, seja no Evangelho, onde Maria faz a vontade de Deus, Nós reconhecemos e podemos dizer que Maria e Jesus, mãe e filho, se unem, se encontram justamente nisso, em fazer a vontade de Deus, de um outro, em abrir mão da própria vontade, dos próprios desejos e planos, para fazer a vontade de Deus. Basta que a gente lembre, por exemplo, Jesus, que no Oito das Oliveiras diz, Pai, que não seja feita a minha vontade, que não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Eles só puderam fazer assim, porque tinham a obediência como princípio fundamental da sua vida. É sob a obediência que alguém pode fazer a vontade de um outro, especialmente aquela de Deus. Obedeceram até o final, por isso fizeram a vontade do Pai. Nós também nos devemos perguntar, e eu, como estou obedecendo ao Pai? Como estou me unindo a Jesus e a Virgem Maria, através da obediência, através de querer fazer a vontade de Deus na minha vida? Eu posso dizer hoje, Senhor, eis aqui o teu servo, faça-se em mim segundo a tua palavra? Será que cheguei neste grau de fidelidade, de discipulado, de seguimento do Senhor Jesus? Celebrar a anunciação do Senhor é celebrar também o dia que eu e você somos chamados a, de novo, dar a nossa disponibilidade a Deus e dizer, Eis aqui o teu servo, a tua serva, faça na minha vida segundo a tua vontade. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.